A casa é mais linda, deixa eu ficar mais enquadrada Mais pra cá Mais um quadrozete Oi amores, olha quem eu trouxe Pra vocês conhecerem A casa é mais linda Hoje a gente vai gravar uma tag Que eu deixei lá na minha página Uma perguntinha perguntando Perguntei pra vocês o que vocês achavam Eu vou trazer ele pra gravar E sugestões também de vídeo Pra gente poder gravar E teve algumas sugestões E uma delas foi tag Que a gente tivesse me dado uma tag Que chama Ela ou Ele Então pra você não se esquecer Já deixa o seu like aqui abaixo E se inscreve aqui no canal Que você vai receber esse e outros vídeos aí E o seu vídeo de notícias Que vem com todo mundo E vamos lá começar Quem se apaixonou primeiro? Quem se apaixonou primeiro acho que foi os dois Quando você fez dois Eu acho Quem se apaixonou primeiro Eu não sei Acho que foi ela Ela pediu o tempo pra namorar comigo Ela não gosta muito que eu falo não Mas ela pediu o tempo pra namorar comigo Me achou bonita Brincadeira Acho que sou eu Na verdade Nós dois somos bem carinhosos Só que Tipo Eu tenho mais coisinha Fico mais cheia de coisinha Apertando Abraçando Quero Dar beijinho toda hora Acho que eu sou assim Eu acho que eu sou mais carinhoso Sabe Nós dois Mas eu acordo ela Levo café na cama Dou beijinho pra acordar ela Mimela demais Cheio de carinho Cheio de nhenhen Pra cá Pra lá Ela fica toda se achando Gosta muito Ele com certeza é ele Eu ia falar que sou eu Mas ele Com certeza é ele Não tem jeito Ah Eu acho que eu sou Eu sou bem ciumenta Não é bem ciumenta não É um ciúme Normal Normal meu ciúme Porque eu amo muito ela E quem ama Cuida Então É um ciúme básico Mas ela também tem ciúme Ela vai falar que é eu Mas De um tempo pra cá Ela começou a ter ciúme Começou a ter um ciúme Meu por mim Mas não é aquela coisa Não é mais eu Que é mais ciúme Lógico Com certeza é ela Ela é bem desorganizada Bem atrapalhada Fica falando Tadinha essa coisa é ruim Mas eu acho que ela é bem Mais ou menos Desorganizada Sabe Muita coisa pra ela fazer Muito trabalho Ela fica com a cabeça Meio que Né Pra lá e pra cá Então ela esquece Meio das coisas Fica meio atrapalhada Mas Ela é nota 10 Nossa E que é complicado Acho que Nós dois Porque Ele é muito vaidoso E eu também Sou muito vaidoso Eu sou bem vaidoso Acho que já Desde De criança Desde pequeno Então acho que os dois Os dois Não tem como falar Quem é mais Acho que é os dois Eu acho Às vezes ela fica assim Ah Você tá mais arrumada Do que eu Você preocupa mais Pra arrumar Mas a gente É bem vaidoso Eu Com certeza Eu cozinho muito bem Eu mando muito bem Na cozinha Se eu pratico mais Então eu cozinho Ela vai falar Que ela Por causa que Ela pratica mais Né Ela tá sempre Na cozinha Sempre cozinhando Eu não É só quando Ela pega Ela quer comer alguma coisa Ela fala Ah amor Faz pra mim Vou lá faço Então acho que Ela só ganha mesmo Porque Ela pratica mais do que eu Como eu tenho mais coisa Mais coisa pra fazer Tem Arrumar cabelo Maquiagem Isso Aquilo Com certeza sou eu Ah Com certeza Ela demora mais Pra se arrumar Eu também Eu choro muito Eu choro muito Sou muito choroso Choro por qualquer coisa Eu acho que Eu acho que é nós dois Eu acho que é nós dois Mas eu não dava nem ideia Uma sacanagem Que ela fez com a minha Com certeza É ela né Com certeza eu sou a mais preguiçosa Ela é muito preguiçosa Ela é muito preguiçosa Ela é muito preguiçosa Ah ela Sei lá Ela e o quarto dela São Amigos inseparados Ela não sai do quarto Se deixa ela ficar na cama O dia inteiro Ah gente Eu tenho muita preguiça Muita preguiça mesmo E não pegar no pé dela Ela não Se fica uma preguiça Que é até contagiante Se você ficar no pé dela Você fica preguiçoso também Eu acho que nós dois Sonhamos bastante Ah Eu acho que ela é mais sonhadora Sabe Ela sonha mais Não que eu não sonho Mas Eu falo mais Ele fica Se ele sonha Ele fica pra ele Às vezes Quando é alguma coisa Que envolve Nós dois Assim Aí ele me fala Mas Quando é pra ele Quase sempre fica pra ele Quase sempre me fala as coisas Mas Sabe Ela sonha muito Ela Eu Eu também sonho Sabe Eu almejo muito Sou um Um cara que Sabe Quero conquistar Os meus objetivos Do mesmo jeito Que ela quer Conquistar os objetivos dela Mas só que Com certeza Ela chega Conta Ela fala Que ela quer fazer isso Que ela quer viajar Que ela quer fazer intercâmbio Que ela quer fazer isso Que ela quer fazer aquilo Eu falo pra ela Amor Não é assim Mas só que Ela não É o que eu quero É meu sonho Meu sonho É ser Sabe Uma Sabe Tudo Ela sonha tudo Ela sonha ser tudo Sabe Eu sou mais na minha Eu falo Sabe Eu conto pra ela Sabe Eu falo com ela Sabe É assim Assim Mas só que Eu gosto de fazer mais Entendeu Eu sou Sabe Eu coloco um objetivo É esse Então eu vou até o fim Sabe Faço de tudo Pra conquistar Mas é isso aí Sou Eu Hoje Quem come mais Lógico que ela Ela come muito Igual a ela Toda hora Tá com fome Ele Se preocupa muito Ah Não come muito Ah Pra não engordar E tal E tal Eu também Sou bem vaidoso Eu gosto de cuidar Do meu corpo Eu não gosto Sabe Se a gente vai na praia Se a gente vai Num clube Se for pra tirar a camisa E mostrar que é um monte de banho Eu morro de vergonha Então Hoje em dia Eu preocupo mais Com certeza sou eu Ah Eu acho que O amor Não tem nem O que explicar Em questão De quem ama mais Sabe A gente fica brincando Ela liga pra mim E fala Ah amor Eu te amo Eu falo com ela Não Quem ama sou eu Ela não Eu te amo Eu amo mais Eu amo muito mais E ele sabe Você sabe que eu te amo mais Se eu Tô perdendo E não viro pra ela E falo que eu te amo Ela Você não vai falar Que me ama não Amor Então tem que falar Eu te amo Amor Eu te amo Então a gente se ama Lógico que sou eu Por causa que ela Nem dirige Eu não dirijo Ela só vai no carro De passageiro meu Porque de motorista De motorista sem chance Então eu já dirijo Então com certeza Eu dirijo no dela Então quem dirige Melhor é ele Olha Nem eu Nem ele Tem muitos amigos A gente Tem amigos Mas são bem poucos São bem poucos Mas Eu sou Eu me apego mais Aos meus amigos Do que ele Ah Em questão de De amizade Eu acho que Ela Com certeza É ela Porque ela Fica amiga De todo mundo Ele Assim É amigo Mas Agora eu não Eu sou cheia de coisinha Com as meus amigas Mas Eu sou mais Na minha mesmo Em questão de amigos Só os amigos mesmo De escola A Cresceu comigo Em questão disso mesmo Só Sou mais na minha Sou mais quieta Ela não Ela Sabe A gente chega Conversa Sabe Mas ela Ela é mais Fácil Em questão disso De fazer amizade Com certeza Sou eu Não é que Ela não seja Engraçada Mas com certeza Eu sou mais engraçada Com certeza É ele Gente Esse menino É só Jesus Na causa Ele é muito engraçado Muito engraçado mesmo Mas Só que Eu sou bem Mais engraçado Com certeza Com certeza É ela Eu também Porque as vezes Eu tenho que ir Lá pro cabelo Então eu demoro mais no banho Ela demora muito no banho Mas isso é normal Toda mulher Demora muito no banho Eu entrei Molhei Enxuguei Enxuguei Tá pronto Acho que sou eu Vou falar que é ela Ela vai falar que é eu Eu não sei Mas só que ela é bem estressadinha Viu Ô garotinha estressadinha Eu me estresso Por qualquer coisa Eu tô no estresse Então Acho que sou eu Ele também é bem estressadinha Eu fico pra trás não Mas Eu me estresso mais vezes Do que ele Eu também sou Bem estressadinha Principalmente em questão De horário Sabe Eu gosto de ser bem pontuado E ela demora Se é o mar Aí eu fico estressado Olha Ele tem mais responsabilidade Responsabilidade Do que eu Com certeza Eu sou mais responsável Não que ela não seja Responsável Né Mas Ele também é muito responsável Não que eu Não seja responsável Mas Ele é muito mais responsável Que eu Com certeza Ela canta muito bem Ela tem uma voz linda Eu falo pra ela Sabe Sua voz é linda É Com certeza Ele canta Muito melhor Muito melhor mesmo Esse menino Ela tem uma voz linda Coisa mais linda Ele canta muito bem Eu também canto Eu não vou falar com você Que eu não canto Eu canto muito bem Já fiz aula de canto Né Então Eu canto bem Mas ela também Ela Em questão de soltar a voz Ela tem uma voz linda Ele é meu orgulhinho Coisa mais linda Eu falo pra ela Que ela tem uma voz de anjo Sabe Eu amo a voz dela Amo o que ela canta pra mim Sabe Eu também canto muito pra ela Eu Pego meu violão Vou lá Dou uma de compositor Faço música pra ela Porque eu sei que ela gosta Né Eu acho que Nenhum dos dois A gente Antes da gente Começar a namorar A gente conversava muito No telefone Eu acho que Nenhum dos dois Fala no telefone Porque Ele não gosta De conversar no telefone E eu também não A gente só conversa no telefone Quando é um com o outro Porque quando alguém liga Eu não gosto de conversar Não gosto mesmo Mas hoje em dia Sabe Eu ligo pra ela Ela liga pra mim Só pra falar que Ama mesmo Como é que foi o dia Coisa rápida Porque a gente não gosta muito Desse tempo de ficar Falar no telefone Sabe Grudar no telefone Não Então Acho que nenhum De nós dois Eu acho que sou eu Com certeza Ela dorme muito Ela é a cama dela Na minha família Todo mundo dorme muito Então Eu durmo muito Muito mesmo Se puder Ela dorme o dia inteiro Ela fala assim Que se puder Eu ia viver dormindo Sou eu também Porque eu sou muito lerdo Eu saio esbarrando em tudo Eu deixo tudo cair Eu derramo tudo Ah Tadinho meu bebê Com certeza Ela é mais atrapalhada Nossa Fazendo comida Eu deixo o panela cair Nossa Eu faço a maior bagunça Então Eu Fico a perna toda roxa O braço roxo Porque eu Sou muito estabanada Muito mesmo Ah Deixa um monte de coisa Cair no chão Sai chutando tudo Tropica nas coisas Então Ela fica assim Ah Eu sou desajeitada demais Sou bem atrapalhada Então Com certeza Ela é mais atrapalhada Do que eu Sou eu também Quem é mais esquecido Eu estou até sem graça De falar Eu acho que não preciso Nem de falar Quem é mais esquecido Com certeza Lógico que tem hora Que eu esqueço das coisas Nossa Eu sou muito esquecido Eu esqueço tudo 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 mesmo Agora ele Ele lembra De tudo Eu sou muito esquecida Com certeza Ela é bem mais esquecida Do que eu Ele Ele quer ganhar Toda vez Tudo Tudo ele quer ganhar Assim né Quem é mais competitivo Lógico que Sou eu né Eu sou bem Não é que eu sou competitivo Eu gosto de um desafio Ele fala que ele é o melhor Que ele tem que ganhar Porque não sei o que Então ele quer competir em tudo Ele é muito competitivo mesmo Quando eu pego pra jogar alguma coisa né Pra ir jogar um futebol Jogar um videogame Tudo que eu faço Eu quero fazer com perfeição É ele Claro Ele é a coisa mais linda Da minha vida Com certeza é É linda Maravilhosa Minha gatinha Então ele é mais linda Não existe palavras Que descreve A beleza dela Então ele é maravilhosa Mas foi até aí meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês querem Que eu traga Essa coisinha linda Mais vezes Deixem aqui nos comentários Pelo que eu enchei o saco dele Porque ele não quis vir Eu fiquei enchendo o saco dele Até ele aceitar Ele não queria vir Mas então Se vocês pedirem muito Ele iria voltar né É Vai voltar sim Tá gente Ele vai voltar Exato você vai Quem criou essa tag Gente foi a Fafela Tá Vocês devem conhecer E se vocês quiserem As perguntas Eu vou deixar Lá no meu blog Então o link vai estar Aqui abaixo Para vocês É só você ir No box de informações Ou então Vai estar aparecendo Aqui também na tela Se você gostou Deixe seu like aqui Pede like Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu like Também não custa nada Tá bom Se inscreve aqui no canal Para ficar ligadinho Em todos os vídeos E Para ficar ligadinho Também nos próximos vídeos Que teremos Com essa coisinha fofa Né vida Deixe sugestões Aqui abaixo Também de mais vídeos Que a gente pode estar Gravando E também Não se esquece De me seguir Nas redes sociais Eu vou deixar Aqui para vocês E se você quiser Seguir ele Nas redes sociais Ele também Eu vou deixar Aqui para vocês Tá bom Então é isso Meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Não Você vai Fiquem bem Tá bom Mas olha aqui Minha bochecha Parece Menchada Não parece Você pode É isso Não olha Se minha bochecha Menchada Tá Nem Não aparece Você sabe Que tal Vai ficar Dentro da Deu Amor